Começa agora o programa TV Eventos. É um programa onde mostra o universo das feiras e os grandes eventos aqui da cidade de São Paulo e também do Brasil. Então, convido você a ficar conosco e assistir um bom programa. O nosso programa está novamente aqui na Sevilha Contabilidade. Ao meu lado aqui o Vicente, que ele vai estar falando no espaço da Sevilha Contabilidade dentro do programa TV Eventos sobre planejamento tributário. Vicente, como é que funciona? Explica para o pessoal que está assistindo sobre esse tema planejamento tributário. Muito bem, Silmar. Tudo bem, pessoal? Olha, existem diversas facetas a respeito do planejamento tributário. Eu talvez queira começar a conversar com vocês a respeito da faceta mais simples desse planejamento tributário. As empresas que atuam no Brasil têm a possibilidade de escolher entre diferentes regimes de tributação. Talvez você que está nos assistindo já tenha ouvido isso. Existe um modelo tributário que chama lucro real, existe um modelo tributário que chama lucro presumido e existe um modelo tributário que chama simples. Na medida em que você escolhe um desses três regimes tributários, você tem na sua empresa um impacto dos tributos diferente. Às vezes mais caro, às vezes mais barato. O que é muito interessante aí, para bater um papo a respeito disso, eu queria destacar esses pontos. O que é muito interessante para começar é o seguinte, é que esses modelos de tributação diferentes, eles não têm uma aplicação igual em todas as empresas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você que está assistindo a gente aí, pode ser que você use na sua empresa lucro real, lucro presumido ou simples e que seja bom para você, mas não será necessariamente bom para a minha empresa e nem bom para a sua empresa, seu mar. Porque cada empresa tem uma realidade diferente e há empresas que desempenham melhor num regime tributário e outro regime tributário. Então, o que eu quero comentar e o que eu quero sugerir a você que está nos assistindo? Existem diferenças fundamentais, para dar uma grande noção. Por exemplo, o modelo de lucro real é um modelo tributário que se aplica muito bem para aquelas empresas que têm uma margem de lucro muito pequena. Então, quanto menor for a margem de lucro bruta e líquida do teu negócio, mais é provável que o lucro real seja um modelo tributário mais econômico para você. Outra possibilidade no lucro presumido, por exemplo, ele se dá muito bem, ele se encaixa muito bem exatamente no oposto do lucro real, naquelas empresas que têm uma margem de lucro maior. Quanto maior for a sua margem de lucro bruta, quanto maior for a sua margem de lucro líquida, mais interessante pode ser o lucro presumido para você. Já o simples, ele tem algumas limitações, ele se aplica para empresas pequenas, que têm um faturamento de até 3 milhões e 600 mil reais anuais. E quanto maior o faturamento que você tem na sua empresa, maior é o percentual de simples que você paga, então esse percentual vai aumentando. Com esse conjunto, com essa pequena introdução, você já consegue perceber, por exemplo, que a tua empresa talvez possa estar utilizando um modelo tributário que não seja o mais econômico, que não seja o mais indicado para a tua empresa. Então, isso vai levar você a pagar mais imposto do que precisa. Dentro desse cenário de planejamento tributário, o que a gente faz aqui para os nossos clientes na Sevilha Contabilidade e o que eu recomendo para você que está nos assistindo que você faça na sua empresa? Nós fazemos um estudo permanente da tributação para cada cliente nosso em cada um desses modelos. Então, nós calculamos o imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS, conforme o modelo tributário da tua empresa. E nós aplicamos este cálculo nos três regimes, no lucro real, no lucro presumido e no simples. Ou seja, nós fazemos de conta que a tua empresa é lucro real, é lucro presumido e é simples ao mesmo tempo. Fazendo essa conta, a gente chega a uma conclusão muito clara de qual desses três modelos tributários é o mais barato para você. E a partir daí, a gente pode recomendar para os nossos clientes qual é o modelo tributário mais econômico. Então, a minha dica para você hoje é, converse com o teu contador, se você precisar de ajuda, procura a gente aqui na Sevilha, mas faça essa comparação, analise lucro real, lucro presumido e simples, para ver qual é o melhor para você. Nem sempre o modelo tributário que você está usando é, de fato, o mais econômico. Paramos por aqui, Vicente. Obrigado, sucesso. Até o nosso próximo encontro. Até breve, pessoal. Bom, estou aqui no estande da Sleek, eu vou falar com o Sr. Antônio. Sr. Antônio, fala um pouquinho hoje o que é a tua empresa. A minha empresa é distribuidora de controles para sistemas de ar-condicionado. Há quanto tempo está no mercado, Antônio? 37 anos. Agora, fala um pouquinho também quais os produtos que você oferece para o mercado. Tudo que um sistema de ar-condicionado central pode necessitar. Agora, aqui no evento, essa feira, é importante para vocês, a Fena Brava? Claro, é nosso campo. Aqui, a nível de produtos, qual hoje o diferencial, se o senhor pudesse falar, da Sleek? Qual que é o diferencial de vocês? É a melhor empresa, sem sobra de dúvida. Melhor atendor cliente, os produtos mais baratos e de melhor qualidade. Nessa questão dos produtos mais baratos, só para você ter uma ideia, uma empresa que já tem tantos anos como essa, é sinônimo, Sr. Antônio, de também que tem muita qualidade os produtos, né? Exatamente, isso que eu estava dizendo. É preço, bom preço e boa qualidade. É melhor qualidade. Uma empresa que tem um bom preço, melhor qualidade, um atendimento excepcional. Sr. Antônio, tem... E representamos as melhores empresas do mundo. O pessoal que está assistindo, Sr. Antônio, deixa o telefone. 3, 2, 2, 4, 8, 8, 8, 3. Então, repetindo, nosso telefone é 0, operadora 11, 3, 2, 2, 4, 8, 8, 8, 8, 3. E o nosso site é para você conhecer os produtos e melhor a empresa. www.slink.com.br Sr. Antônio, muito obrigado em você receber a nossa equipe. Sucesso e até a próxima. Eu que agradeço. Equipo Hotel 2013, eu tenho um prazer de estar no stand Starlux. Vou falar com a Silvia, que ela vai estar falando para a gente o que é a empresa, o que ela representa no mercado. Silvia. A Starlux é uma empresa de iluminação, ela foi fundada em 78 e hoje em dia ela está voltada para o LED. Nós acreditamos no LED, o LED em 5, 4, 5 anos vai dominar o mercado de iluminação e nós temos aqui uma linha grande aqui para vocês apreciarem. Bom, Júlia, qual que é o recadinho que você pode dar para os seus parceiros e clientes? É que a iluminação LED, a iluminação do futuro, vem para o LED, vem para a Starlux. Bom, vamos falar também, Navarro, por gentileza, o que você falasse exatamente, o recadinho da LED, o que é o LED aí? Bom, o LED ele já deixou de ser uma tendência, hoje ele é uma necessidade. Então, Silmar, hoje a Starlux te oferece desde produtos para a hotelaria como produtos para logistas, então desde lâmpadas, luminárias de mesa, refletores de LED, embutidos de LED. Então, todo um material, um vasto material em LED que a empresa está oferecendo para todos aí os clientes de Starlux. E o que você falasse, quais as vantagens e economia do LED? Olha, Silmar, basicamente são duas principais vantagens. A primeira, para que a população saiba, é que o LED economiza quase 80% da energia elétrica. E a outra principal vantagem é que o LED ele é menos poluente, ou seja, não emite gases poluentes e nem materiais perigosos. Como as outras tecnologias. Navarro, existe algum telefone, um site também de vocês? Claro, a gente está aí, a gente opera de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas, por dia, de 18 às 18 horas. Nosso site é www.starlux.com.br e nosso telefone é 3622-0706. Liga para a gente e vamos fazer bom negócio. Benção em LED! Benção em Starlux! Estamos na feira Corte com Formação. Eu estou aqui no estande da Ajam, vou falar com o André. André, muitíssimo obrigado por você receber a nossa equipe. A empresa de vocês é uma líder no segmento. Eu queria que você falasse hoje, qual o peso, o que representa a empresa de vocês no segmento. Obrigado, obrigado por terem vindo aqui ao nosso estande. Bem, a Ajam é uma empresa da Turquia, líder na fabricação de sistemas de corte a plasma. A gente se destaca no mercado por deter toda a tecnologia envolvida no processo de fabricação dos nossos sistemas. E por que vocês são líder no segmento? Justamente por deter toda essa tecnologia e ser responsável por toda a fabricação da cadeia, fabril do equipamento em si. Então a tecnologia que envolve servomotores, fonte geradora de plasma, software, consumível. Tudo é detido pela própria Ajam e não montado, trazendo equipamentos ou soluções de outras empresas. Bom, aqui atrás, esse grande equipamento, né, azul, enfim, que vai quase todo o seu estande. Fala um pouquinho desse equipamento, dos cabeçotes que você falou, do diferencial. Perfeito. Esse equipamento tem três principais diferenciais mediante as outras empresas que estão expondo aqui. O primeiro deles é o cabeçote chanfrador, nós chamamos de Babel Head. É um cabeçote que tem um acionamento de cinco eixos, rotação de 540 graus e inclinação de 60 graus. Ele possibilita cortes em chão e é considerado, após várias feiras em vários países, como o cabeçote mais compacto do mundo. Então, em termos de peso e dimensionamento e também investimento para o investidor. Outro diferencial que a Ajam também traz é a mesa com sistema de aspiração. Nós tratamos 99,9% de toda fumaça e poeira resultante do corte. Também é um diferencial, pois isso não é um opcional e sim um item de série da própria máquina. E por fim, a terceira característica, o terceiro diferencial da máquina é a possibilidade do investidor fazer o corte tanto em chapas, em aço plano, quanto em aço tubular. Com o mesmo investimento, a mesma unidade CNC, o mesmo cabeçote, ele tem essa versatilidade do equipamento. E essa feira é uma grande feira. Qual a importância desse evento, André, para a empresa de vocês? Esse evento é uma consolidação da entrada da Ajam no mercado nacional. A Ajam é uma empresa de 40 anos de história, presente em mais de 42 países. Nós estamos presentes anualmente em 35 feiras ao redor do mundo, dentre elas as principais, no segmento nos Estados Unidos, na Alemanha. E a gente entra de vez na Código de Informação, que é considerada uma das maiores do segmento aqui na América Latina. Consolida de vez a marca e a entrada aqui no país. Existe algum contato, algum telefone da empresa? Existe o nosso site, www.ajancnc.com.br. Há o site internacional da Ajam, que é www.ajancnc.com. E o telefone? O telefone é 45, é o código diário, 3225-6447. Então está aí você conhecer um pouco mais da empresa, o site na sua tela, o telefone também. Falei com o André. André, sucesso para você, que você sempre continue sendo líder naquilo que faz. Muito obrigado e até uma próxima. Nós agradecemos a oportunidade. Continuando ainda aqui na grande feira de corte e conformação, estou no stand da Tecnos Prime, vou falar com o Erasmo Barbosa, que é o diretor aqui da empresa. Erasmo, uma empresa de vocês que trabalha com jato de água, queria que você falasse hoje da empresa Tecnos Prime, o que é, o que representa isso no segmento. Com grande orgulho, a Tecnos Prime há 10 anos no mercado, há 6 anos a primeira máquina de corte com jato de água montada em território brasileiro. Hoje a gente tem o respeito dos nossos clientes, cortamos qualquer tipo de material com até 250 milímetros de espessura. E é uma máquina, por ser a primeira montada aqui no Brasil, como você falou há 6 anos, ela tem muita tecnologia envolvida. Você até falou que tem alguns países envolvidos nessa tecnologia, né, Erasmo? Exatamente, o projeto é da Tecnos Prime, mas o mérito é de esforço tecnológico de 4 continentes. Aqui na nossa máquina é o melhor da Ásia, o melhor da Europa, o melhor dos Estados Unidos e o melhor do Brasil, tudo junto, para você conseguir ter um equipamento de primeiríssima linha, um equipamento top, um equipamento feito para uso profissional e contínuo, 24 horas, 7 dias por semana. Quer dizer, quando uma empresa adquire um produto da Tecnos Prime, a pergunta é a seguinte, quebrou? Como é que funciona? A assistência técnica de vocês é especializada? Como que é o Erasmo? O corte com jato de água é um equipamento muito especializado, onde requer um treinamento e uma assistência técnica especializada. Temos orgulho de ter a melhor assistência técnica em corte com jato de água do Brasil. Hoje nós atendemos 90 máquinas de corte com jato de água no Brasil, né? E é um atendimento técnico, um atendimento personalizado, que dá o suporte ideal para que as empresas do mercado brasileiro consigam desenvolver a tecnologia aí, atendendo diversos mercados. Agora, como é que funciona, que eu li no teu foda, uma economia de 20%, o que é isso? Temos vários itens na confecção do equipamento que proporcionam uma economia efetiva de 20% quando comparado com equipamentos similares. Então, imagina assim, você tem um carro. Que carro você tem? É um carro carburador ou é um carro de injeção? Então, há consumos diferentes. Você pode adquirir um carro e o carro ter um consumo diferenciado em relação a outro carro. Então, o nosso equipamento, além de estar apto a regime de trabalho contínuo, 24 horas, 7 dias por semana, ele efetivamente custa de 20% a 30% menos para ser operado. Bom, eu queria que nessa grande empresa de vocês, a Primeira Máquina, que você deixasse os contatos, o site, o telefone aqui da Tecnos Prime. A Tecnos Prime está localizada aqui na Grande São Paulo, em Santo André. O nosso telefone é 11-4457-1800. O nosso site é www.tecnosprime.com Então, está aí o site na sua tela, o telefone também é uma máquina que não é apenas uma máquina, é a primeira montada no Brasil e também uma qualidade excepcional, uma garantia que o pessoal dá e uma economia muito grande. Erasmo, sucesso. Obrigado pela sua entrevista e até o próximo evento que vocês vão estar participando. A satisfação poder estar ajudando o Brasil tecnologicamente. Bom, estou aqui novamente no Salão Estúdio R, eu vou falar com a Joyce. Você é o quê? Uma esteticista, podemos falar isso, né? Isso. Esse é o espaço da Joyce, você pode ver pelas imagens. Aqui nós fazemos o quê? Limpeza, enfim, fala o que você oferece nesse espaço aqui, Joyce. Então, aqui a gente oferece toda a parte de estética facial, corporal, né? E agora no inverno, assim, a gente indica mais os peelings, né? Que servem para clareamentos, rejuvenescimento e é um renovador celular, né? Que é a hora que a gente está aproveitando para tratar a pele para ela não envelhecer, né? É a hora que, o período do ano que a gente aproveita para isso. É interessante fazer nesse momento. Por que é bom fazer agora no inverno, Joyce, e não no verão? Porque o peeling, ele é um pouco, ele agride um pouco a pele e não pode se tomar sol depois, né? Então, tem que ser numa época que não tenha muita radiação solar, que é essa época de inverno. Além da limpeza de pele, que você pode rejuvenescer com o peeling, nós também temos drenagem linfática, não é isso, Joyce? Sim, fazemos drenagens, trabalhamos com o Ecos, né? Que é para celulite, flacidez, para gordura localizada, temos as massagens modeladoras, pedras quentes, as relaxantes também. Tem uma infinidade de serviços, todos ligados à parte facial, estética, corporal também. Bom, então, o telefone está na sua tela, o site também, falei com a Joyce, que cuida aqui da parte estética. Joyce, muitíssimo obrigado. E é um profissional de primeira, viu? Eu que agradeço a vocês. Bom, no nosso momento empreendedor, hoje, o Vicente sempre dá uma dica, né? Hoje, um tema muito debatido em muitas situações, em muitos lugares que eu vou, e pessoas me enviando um e-mail, Vicente, falando o seguinte. Abrir uma empresa como empreendedor. Com família, sem família, qual é a tua visão? Que é um tema um pouco discutido e um pouco delicado para se tratar, né? Quando se há família envolvida dentro de uma empresa. Como é que funciona, qual é a tua visão? Qual o conselho que você pode dar para alguém que quer ser empreendedor e está em dúvida? Será que eu abro com a minha mãe, com a minha esposa, com os meus filhos? Qual que é a tua visão, Vicente? Muito bom. Bom, primeira coisa para dizer é o seguinte. Não tem regra, não tem um caminho certo, né, pessoal? Vocês podem perfeitamente abrir uma empresa com a família, que, aliás, é o mais comum. O que a gente vê com mais frequência é a pessoa que abre um negócio e que tem um familiar, né? Ou como sócio, às vezes a esposa é sócia, às vezes um filho ou alguém desse tipo é sócio. Ou até como funcionário, nem sempre como sócio, mas às vezes tem alguém da família que trabalha dentro da sua empresa. Outro dia nós batemos um papo sobre isso também, falamos sobre gestão financeira. Eu vou repetir uma dica que eu já dei naquele outro dia, que é assim. O que eu recomendo a você é que você pense sempre na competência e não na proximidade e nos laços familiares. Se você tem alguém ocupando um cargo dentro da tua empresa só porque ele é teu parente, não quer dizer que ele vai ter um bom desempenho. Pode ser que ele não tenha um bom desempenho e que ele não seja tão competente quanto contratar uma pessoa. E ter alguém com um desempenho ruim na sua empresa vai prejudicar teu negócio de maneira que você não só não vai ajudar teu parente, como também vai prejudicar o desempenho da tua empresa. Então a minha recomendação é a seguinte. É possível ter gente dentro da empresa que seja parente? Totalmente possível. Mas você precisa ter regras e comportamentos e uma disciplina muito clara para isso. Primeira coisa, é preciso definir claramente quais são as tarefas, quais são os deveres dessas pessoas que são parentes. E deixar claro o que se espera de cada uma delas. Elas têm que ser cobradas e elas têm que apresentar desempenho em cima daquilo. Se elas não têm capacitação para atuar naquela área, elas precisam ir buscar capacitação como você exigiria de qualquer outro sócio ou de qualquer outro trabalhador da sua empresa. Então essas pessoas, embora sejam parentes, elas não estão isentas de trabalhar com dedicação, de cumprir as suas missões e de apresentar resultados para a empresa. Agora, neste processo de cobrança de resultado, se o Mário e o pessoal que está nos assistindo, é que acontecem a maioria dos problemas. Porque você quando começa a cobrar, imagine, você que é uma empreendedora e que teu marido é sócio, e você começa a cobrar do teu marido um determinado desempenho dentro da sua empresa, naturalmente que isso afeta o relacionamento matrimonial. Porque você está cobrando dele, você está sendo chefe, aquela postura impositiva, e isso afeta o relacionamento matrimonial. Se você tem, por exemplo, teu pai na empresa ou seu filho na empresa, e cobra do pai, do filho, da mãe ou da filha um desempenho profissional X, exige que ele cumpra prazos, que ele entregue informações, entregue resultados, você também acaba afetando esse relacionamento familiar. De tal maneira que antes de começar a trabalhar com a família, o que eu recomendo é que vocês tenham essa conversa. Olha, eu de vez em quando precisarei cobrar seu desempenho, eu de vez em quando precisarei exigir resultados de você, e é preciso que a gente saiba separar uma coisa da outra. O que acontece aqui dentro não é o que acontece na nossa casa, não é o que acontece na nossa família. Isso é muito difícil de fazer, viu? E às vezes na tentativa de ajudar um parente, você acaba se afastando mais desse parente. Então, tomem muito cuidado com relação a isso, vejam até que ponto você tem maturidade, e esse parente tem maturidade suficiente pra conviver numa relação que é familiar, mas que será estritamente profissional dentro da empresa. Bom, então tá aí, nosso momento empreendedor chega ao fim, dúvidas, sugestões, pode enviar pra empresa.tveventos.tv.br, eu encaminho esses e-mails pro Vicente, a gente dá a tua resposta, responde no caso. Vicente, muitíssimo obrigado por você atender, tirar muitas dúvidas de pessoal que tá assistindo, hein? É sempre um prazer, manda mais dúvidas aí, viu pessoal? Um abraço. Bom, Tubotec 2013, eu tenho um prazer de estar no stand da Salaberga, vou falar agora com a Renata. Renata, fala um pouquinho da empresa de vocês. Boa tarde. A Salaberga tá desde 1979 no mercado de aço, de tubos, principalmente de aço inox refratário e ligas de níquel. Bom, ao meu lado também, o Barcelos, né? Barcelos, hoje a nível de produto, uma empresa com muito tempo de mercado, como disse a Renata, fala um pouquinho dos produtos que vocês oferecem pro mercado. Primeiramente, a gente começou com tubos calandrados. Depois tivemos a necessidade de montar uma perfiladeira pra trabalhar diante de norma, da norma STM A312, que nós fabricamos de meia polegada a duas polegadas. Na espessura máxima de duas polegadas, nós fazemos o schedule 160. E de uma polegada, nós fazemos também schedule 160, uma e um quarto e uma e meia polegada. E continuamos ainda nos tubos calandrados até o diâmetro de 40 polegadas. E a espessura máxima que nós fazemos na parede seria de 12, 13 milímetros assinados. Seria meia polegada de espessura. E estamos também atuando com essa capacidade também pra tudo de tubos pra aço na linha 300, 304, 316, 316L. E atendemos pedidos sobre encomenda. Qualquer quantidade, nós atendemos. Estamos mais voltados no mercado para manutenção industrial. É isso. Bom, Renata, existe também um site, um telefone aqui da empresa de vocês? Existe. O site da Salaberga é o www.salaberga.com.br E o telefone é o 011-2068-9944. Então, Thaís, se você quiser conhecer melhor a empresa, o telefone está na sua tela, o site também. Renata, muitíssimo obrigado, sucesso e até a próxima. Muito obrigada a vocês. Igualmente também, Sr. Bacelos, muito sucesso pra você e pra empresa Salaberga. Muito obrigado e agradeço dessa entrevista. Bom, eu estou aqui na Praça de Alimentação da Feira Expo Postos 2013, no restaurante Fast Snake. Esse restaurante, ele está presente nas principais praças de alimentação das principais feiras de negócio. Então, se você quiser maiores informações, ligue para o telefone 11-8308-5431. O mineiro vai dar todas as maiores informações. Se você também quiser um atendimento personalizado, procure esse restaurante que você será muito bem atendido. Bom, FIPAM 2013, o nosso programa tem um prazer de estar no estande da Vitória, fábrica de pães de confeito. E o prazer é melhor de falar com o Fernando Rodrigues, que é o representante comercial. Fernando, muito obrigado em você receber a nossa equipe, tá? Obrigado em receber vocês aqui, né? Fala um pouquinho da Vitória, o que é a Vitória no segmento. Então, a Vitória, ela representa o pão francês congelado, que é uma área onde está expandindo muito e onde nós industrializamos o pão e congelamos o pão. Onde existe uma praticidade muito grande, assim, para o consumidor, né? Além de pães, porque são vários tipos de pães, como é que funciona o produto congelado de vocês? Então, aí é onde entra o diferencial da Vitória Pães. É lógico que o carro-chefe da empresa, onde nós focamos muito, é o pão francês congelado. Mas nós temos um diferencial onde os concorrentes não se dedicam pelo fato do trabalho, mas nós focamos também, que é a confeitaria congelada, que é o complemento do pão francês. Bom, Fernando, e a nível de atendimento, como é que funciona? Você atende o Brasil, atende São Paulo? Como que funciona? Então, inicialmente, nós estamos há 16 anos no mercado. Então, nós atendemos só São Paulo, por enquanto, mas nós temos projetos de distribuição. Só que também tem um fator muito importante que eu esqueci de colocar. Nós montamos a padaria da pessoa. Olha só que interessante. Então, você que tem uma padaria, quer que o pessoal monte do jeito bacana, um pessoal que tem uma experiência, explica para a gente, como é que funciona essa montagem de vocês? Então, de repente, existe um cliente que ele vende, ele compra o pão assado. Então, o que acontece? Eu vou até o estabelecimento, percebo o estabelecimento, se tem condições de aumentar a venda dele, que geralmente, vamos colocar quase 90% dos clientes que fazem esse trabalho, dá o resultado. Aí, eu te mando um forno, por conta da Vitória Pães, um freezer para poder armazenar os produtos e mais o carrinho, que é para poder colocar o pão da noite para o dia. Você não paga nada pelo meu equipamento, que eu vou fazer em contrato de comodato e você vai ter pão quente a toda hora no seu estabelecimento. Para você que quer conhecer melhor a Vitória Pães, o Fernando vai deixar o site e o telefone. Isso, o site da empresa é www.vitoriapães.com.br. Telefone 4146-9086. Conheça melhor, acesse o site. Eu falei aqui com o Fernando, que é o representante comercial. Fernando, muito obrigado, sucesso e até uma próxima. Obrigado, foi um prazer e conta com a gente. Nosso programa chega ao fim. Muito obrigado pela sua audiência. No próximo programa, não perca as melhores feiras que aconteceram durante a semana. Você vai ver aqui no TV Eventos no mesmo horário, no mesmo canal. Até lá. E aí 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 Obrigado.